Olá, malta, sejam muito bem-vindos a mais um gameplay aqui de grande turismo. Malta, estamos no GT League, desta vez estamos na classe amadora e estamos neste Tour Mundial Corrida 5. O que é o Tour Mundial? É um tour que são carros de estrada com 400 cavalos ou menos e em pistas, circuitos existentes no mundo real. Aqui estamos na Interlagos, que é uma pista que eu curto imenso, que faz parte também do Fórmula 1, que é no Brasil. Tivemos aqui a final o nosso carro, malta. Não, não é isto que eu quero. Tivemos aqui a final o nosso carro, porque é assim, malta, eu estou a capturar isto pela segunda vez e vou explicar porquê. Porque eu tinha isto, ok, nós escolhemos este carro, este carro tem uma coisa, pesa um bocadinho, tínhamos o BM, tínhamos outros carros. Só que o carro não me desenvolvia, malta. E isto estamos a falar de um Mercedes que pelo menos 250 dá na boa. Pronto, e isto estava automático. Então tivemos a pôr personalizado para pôr nos 280 para ver se o carro agora tem mais pujança, para ver se nós conseguimos dar luta à corrida, não é? Por isso, bora lá, já sabes, são 6 voltas. Likezinho maravilhoso, se vos quer, partilhe com os teus amigos. Estamos a jogar no Cockpit View. Acho que é, tem dúvida para mim, é a câmera mais, mais brutal que o jogo tem. Ah, não tem nada a ver. Espera aí, não tem nada a ver agora. O carro parece que ficou melhor. Desenvolve-me mais rápido, estão percebendo? Já, é preciso ter atenção a esses por nós. Mas de qualquer forma, os garros estão da luta, atenção. Vou travar muito cedo. Acho que não há necessidade de travar tão cedo. Esta curva é preciso, há um cheirinho, que não é preciso, mas estes garros estão sempre. Eu vou passar por dentro. Ah, fô, não tem nada a ver, malta. Não tem mesmo nada a ver. Há pouco, eu estava aqui a sofrer, ué, meu. Para conseguir passar estes garros. E tudo, tinha a ver tudo com a caixa. Por dentro. Está precisando jogar com mudanças manuais, malta. Porra, a segunda agora tem força, meu. Olhem para isso. Já, a segunda agora tem força. Ah, 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 como é que é possível? Pô, Nix, é sério, meu? Oh, lá. Como é que isto é possível? É o corno de ar. Pelo menos queria ficar entre os primeiros. Ah pá, mas vamos ver, como é que esse cara consegue se afastar de mim? Expliquem-me, expliquem-me só. Não sei, eu tenho que travar mais tarde. Vou travar na marca dos 100, mas já deu para perceber que dá para travar mais tarde. Por exemplo, essa parte dá para dar a gás, malta. Curtem só. Há gás, há gás. Vamos ver. Há gás. Há gás. Há gás. Há gás. Há gás. Não saias da pista. É pá, eu não sei, eu não consigo perceber, é como é que aqui os gajos se afastam, a sério, desce em primeiro uma Fonex, não consigo, não consigo perceber, e mesmo assim o carro, não consigo pôr este carro a dados entre 50, foda-se, como é que é possível, como é que é possível? Ah, Fonex, ah lixo cara, ninguém vê, pá, não é se batuteiro, malta, não é se batuteiro, mas é estranho, não acham? Porra! Isto não é um A180, isto é um A45MG, mas este carro tem uns 300 cavalos. Ah, 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 calma, 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 controla, aproveitar demais agora, deu para perceber, não foi? Ok, nós estamos na terceira volta. Do Skyline, ok, no outro lugar, Fonex. Ok, aproveita o erro do gajo. Sério, Richard, é sério que tinhas feito esta merda, meu? E aí A pessoa, como é que é possível, como é que é possível? Não é de 30 a parma, não. Não, 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 não Não, 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 não Será que eu consigo chegar a sexto? Não sei, mano Eu acredito que se tivesse escolhido outro carro que teria conseguido Talhar o BM, mas o BM, não sei Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Pois é que ela tem que arrancarmos também em último A cena que eu não estou a curtir aqui o relismo no jogo É o facto de este carro não mertonizar os 150 mil Vai da frente É sétimo lugar Falta mais um para chegarmos ao sexto Já vai no final da cura Esqueçam lá isso Não conseguem, não conseguem Esqueça lá isso Não conseguem, não conseguem Caralho, falei a mudança To última volta Não conseguem, não conseguem Não conseguem, não conseguem É o redline que conta É o redline que aparece aqui Um gajo vai se basear Às sete mil rotações do carro Não é bem realista Não conseguem, não conseguem Não conseguem, não conseguem Não conseguem, não conseguem Sétimo lugar Malta, é assim Aqui, opa Nós não podemos dizer que conduzimos mal O que acontece aqui É que o carro não foi o mais bem escolhido Então, é o que acontece O carro não foi o mais bem escolhido Eu vou mostrar aos carros Que nós tínhamos hipótese de escolher Outra coisa estúpida Sempre terminamos o evento Temos sempre de sair Isto devia ter uma forma Que ter setinha Estás a ver Dos N-400 Supostamente é tração É fiar front, rear Front, rear Front, rear Rear não é traço É uma tração atrás Front, front Isto é tração à frente Eram estes carros que nós tínhamos Estão a perceber? Ou por exemplo, o Megane Este Megane é fixe Só que é da N-300 Agora, do N-400 Que é o que eles falam Tínhamos este Tínhamos este Mazda De qualquer forma Pronto Temos estes carros Que podemos pegar neles Só que Podemos pegar não Eu sou um N-500 Estão a ver Já, olha Por exemplo Temos aqui o Mustang 441 Só que este carro É 1600 São quase duas toneladas Malta Mas vamos ter que repetir isto outra vez Para isto ficar bonitinho Ficarmos aqui com um 7 Mas tenhas gostado Malta A Liga Amadora Eu acho que aqui conta mesmo muito O carro que escolhe Em qualquer jogo de carros Quando tens uma variedade de carros Para te escolheres É extremamente importante O carro que escolhes Porque isso aí pode deitar a tua vitória Ok? Um abraço Like sim Portem-se bem Fui O carro que escolheria O carro que escolheu O carro que escolheu